E aí galera, vou compartilhar com vocês agora mais um mod aí para o seu GTA V. Na verdade é um mod hacker conhecido como Trainer Updates. Esse tipo de mod existe há muito tempo já para vários jogos de PC. A maioria de todos os jogos que existem para PC contém esse mod de hacker Trainer, chamado Trainer, onde será possível você obter oxigênio infinito, vida infinita, munição infinita, corrida infinita, um monte de coisa infinita, dinheiro e até outras coisas a mais, como alguns poderes que vai ter também nesse Trainer para GTA V, um poder de super força. Eu vou fazer a demonstração aqui para vocês, vocês vão baixar aí na descrição, vocês cliquem na opção sobre abaixo do vídeo, vai ter o link do canal do autor, do Trainer, ele sempre está atualizando, então vocês façam um download aí, que o link também vai estar aí. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer o download deste arquivo, Grand Theft Auto 5, mais 22TRLNG, ó, V1.0.335.2, ó. Extraiam, clica duas vezes, utilize o programa WinRAR para extrair, extrair, ó, área de trabalho, ok. Após extrair, abre, vai ter o link do blog aqui do autor, abre a outra pasta, que é muito importante aqui, vai pedir para você ler esse arquivo, que é os comandos. Eu traduzi alguma coisa, uma parte aqui, né, com o Google Tradutor e colei aqui, vocês vão poder ver. Recomendo que vocês vejam, que aqui está explicando como utilizar, né, Ele, em modo de administrador, está pedindo também para você também desativar o antivírus, então confirme, né, se você for jogar GTA V, você vai ter que desativar o antivírus para usar esse Trainer, né. Então vai lá no seu antivírus, o meu aqui é o AVG, ó, já está desativado, ó, eu vou ativar. Ó, ele ativou, vem aqui, clica com o botão direito, desativar temporariamente, até a próxima reinicialização. Pronto. Este aqui é o arquivo, ó, ele está pedindo também para abrir, conectar ele como administrador, né. Então, clica com o botão direito em cima do ícone, propriedades, compatibilidade, e executar como administrador. Vou aplicar, ok. Isto aqui é só para ter uma segurança a mais de funcionamento mesmo. Se você tiver também problema, você pode estar instalando o Net Framework 4.5. Vou ver se eu consigo arranjar, eu deixo na descrição do vídeo aí, se alguém não estiver conseguindo. E aqui, parece que é o Microsoft também visual. Isto aqui é fácil de baixar aí na internet, lá no site oficial da Microsoft, também baixa, ó. E vocês dêem uma lida. Mais para baixo aqui vai ter os comandos, tudo, explicando cada tecla, tudo aqui, que eu já dei uma testada. Funcionou perfeitamente este Trainer com o GTA V que eu postei aí recentemente. Alguns vídeos atrás, anterior a este. E funcionou, então vamos lá. Eu vou demonstrar direto lá, porque lá também está escrito os comandos, ó. Então, clique aqui no ícone, para iniciar, ó. Dois cliques rápido. E já vai abrir aqui o menu, ó. Você pode movimentar ele aqui, ó. Clica aqui para movimentar ele, posicionar na tela. Ok, pode fechar tudo. Ele fica tocando essa musiquinha aqui, ó. Se você quiser desativar essa musiquinha, que é a indicação de que ele está funcionando, ó. Aperta Tuner. E já tira o áudio da música. Tem aqui, ó. Desable Hot Case. Se você selecionar isso aqui, as teclas não vão funcionar nenhum comando aqui, tá? Você pode apertar os comandos no teclado, tipo, digitar, mandar uma mensagem aí, alguma outra coisa, que ele não vai ativar aqui, ó. Só vai ativar se isso aqui estiver desativado, ó. Tá? Então, deixa aí desativado para funcionar. Esta outra opção aqui, ó. Use F Case. Se você desmarcar o quadradinho, as opções de ativar, tipo, infinito real, que é a energia infinita. F1, F2, ó. Você apertando F1, você ativa a energia infinita. Apertando F2, você ativa a arma infinita, que é o colete. O oxigênio infinito, o stun e assim por diante, ó. Cada tecla F corresponde a um mod. Tá? Se você não quiser utilizar as teclas F1, F2 e F3, vocês reativem e utilizem as teclas número 1, 2, 3 do teclado numérico, ó. Num pad. Número 1, número 2, número 3. Então, você pode estar escolhendo ou utilizar as teclas F, que é a F1, F2 e F3, ou o teclado numérico. Tá? Tanto faz. E isso aqui, durante o jogo, você pode estar modificando isso aqui. Então, vamos lá. Vamos começar a testar um por um. Janela aberta. Abre o jogo aí do seu GTA V. O jogo GTA V abriu. Posiciona mais ou menos onde você quer que fique aqui. Isso aqui, pra você poder visualizar. E clica no jogo aí, ó. Tá? Ele vai ficar aberto. Você pode minimizar. Também. E esperar o jogo iniciar. Se você quiser voltar de novo, aperta a tecla de Windows, sabe? A janelinha do Windows, que tem aí do lado da tecla Alt. Aperta a janelinha do Windows. E vem aqui, ó. LNG, ó. Clica aqui, ó. Que ele abre de novo, ó. Então, você vai precisar ativar. Leia aqui, ó. Em vermelho, ó. Insert Key, ó. Aperte a tecla Insert. Program Activated. E o que essa mulher aí acabou de dizer foi isso aqui, ó. Trainer Activation. Tá? Significa que está ativado. Significa que está ativado aqui o Trainer. Então, você ouviu a voz dessa mulher falando. Está ativado. Agora, vamos sair aqui. Bom, eu apenas ativei o Trainer. Agora, vamos ver, ó. Dá para apertar o número 1 do teclado numérico. 2, 3, ó. Número 1. On. Você vai ouvir essa voz dizendo On. On significa ligado em inglês. Se você apertar de novo a tecla 1. Off. Off. Desligado. Tentei decorar isso aí. On. On. Número 1, On. Número 2. On. Ativado. Número 3. On. Ativado. Número 4. On. Estânia. Que é uma corrida para ele não ficar cansado. Ativado. Número 5. Infinite Armor. Munição infinita. On. Número 6. No Reload. Ele não recarrega armas. On. Número 7. Settemone. Aqui o número 7, ó. Ele vai colocar esse dinheiro, o valor. Você pode colocar zero. Você pode editar, ó. Seleciona tudo e digita aí o valor que você quer. Se você quiser zero. Ou se quiser um, dois, três, quatro, cinco. Você coloca o valor que você quiser aqui dentro. E aperte a tecla 7. Tá? Só que, após você escrever aqui, você clica aqui no jogo. Para o jogo voltar ao normal, ó. Você tem que estar com a tela aberta aqui no jogo, ó. Ó. Se você apertar aqui no quadro aqui do trainer, o jogo para de funcionar. Então, o jogo tem que estar funcionando. Clica aqui no jogo, ó. O jogo funcionando. Aperta 7. On. Olha aí, ó. Aí colocou o dinheiro, ó lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Entendeu? Sempre o jogo funcionando. Se você movimentar o mouse, ó. Achou aqui a setinha aqui do mouse aqui em cima da tela. Você clica no trainer de novo. Tá? Posiciona ele onde você quiser. Vamos trocar mais uma vez o dinheiro, ó. Vamos colocar aqui, ó. 9, 9, 9, 9, ó. Aí eu, com o mouse, clico na imagem do jogo para voltar. Ativá-lo. E aperta a tecla 7 do teclado numérico, ó. I'm. O dinheiro fica 9, 9, 9, ó lá. Ok? Cadê? O mouse está aqui, ó. Achei o mouse de novo. Só movimentar até o mouse passar por cima. Beleza. Número 8, ó. Tá? É o Super Speed. Então, vamos lá. Ativa o jogo. Sempre com o jogo ativado. Vocês vão ter que ativar. Número 8. Apertei on. Agora vamos andar com ele, ó. Vamos correr. Olha a velocidade com que ele corre. Olha que legal. Ele corre muito rápido. Esse é o número 8. Aperta 8 de novo. Ele volta ao normal, ó. Ele já começa a correr normalmente. Tá? Beleza? Número 9. Habilidade especial de Franklin. Então, vamos selecionar aqui o Franklin. Cadê? Onde está o... Peraí. Ah, tá. Eu já estava com o Franklin. Acabei trocando aqui. Acabei trocando. Mas... É, o de Franklin, ó. O do Michael não funciona, ó. Tá vendo a barrinha amarela? Vai diminuindo. Então, eu tenho que voltar para o Franklin. Vamos ver se eu acho aqui o Franklin. Agora fudeu. Puta, ele não vai sair enquanto eu saio, ó. Bom, aqui tem, ó. A opção de desativar a polícia. Aqui, ó. Never wanted, ó. Never wanted, ó. Delete key. Aperta a tecla delete. Então, vamos lá. Durante o jogo. Delete, ó. Volta todo mundo. Aí, eu acho que já dá para me trocar. Aí, vamos achar aqui o Franklin, ó. O que eu quero testar é o infinito Franklin. Franklin, a habilidade especial de Franklin. E a habilidade dele é no veículo, né? Vamos pegar aqui um veículo. E olha aí. Agora, vamos ver se quando diminuir aí a barra ali. Ah, não. Acho que eu não ativei. Vamos ver. Número 9. Olha aí, ó. On. Não estava ativado. Agora que eu ativei. Encheu a barrinha amarela. Aperta Caps Lock no teclado. E vai ficar sempre em câmera lenta, ó. No veículo. Nunca vai acabar. Aperta Caps Lock de novo. Muito bacana, né? Caps Lock. Se eu desativar, aperta a tecla número 9. Desativa. Olha lá. Ele vai diminuindo, ó. Se eu apertar 9, ele é reativa. Aí, está funcionando. Agora, vamos confirmar com os outros. Ativado. Pega uma arma aí, ó. Caps Lock. Olha aí. Também funciona com todos os personagens. É porque está escrito Frank ali, ele... Deve ser porque ele iniciou com o Franklin. Opa. E fica sempre ativado, ó. Se você desativar... Ele desativa. Caps Lock volta ao normal. Deixa eu ver se eu consigo pegar o Michael aqui. O Michael ativado, ó. Também. Tudo em câmera lenta. Muito legal, hein? Caps Lock volta ao normal. Beleza. Próximo aqui, ó. Infinito Realt. Para os veículos. Que é da manja infinito, né? Você nunca vai... Dar o... Nunca vai destruir o veículo. Vamos fazer o teste. Gravar com o Frappes GTA V pesa, hein? Tem que rodar o jogo e ainda gravar, porque o Frappes pesa muito, mano. Então pode estar dando umas travadas aí violentas, ó. Vamos lá. Vamos ativar. Zero. Tem que dar um toquinho rápido, ó. On. Vamos ver aqui. Olha aí. É, tá dando uns arranhão aqui. É, não sei. Tá ativado. Vamos ver. Tá pesando muito aqui com o Frappes. O veículo tá sendo destruído, mas tá muito lento. Vamos desativar. O veículo tá sendo... há um veículo num demora um pouco mais para poder ele fica um pouco mais resistente sai daí deixa eu pegar aqui um outro veículo aqui rapidamente vamos bater com tudo aí energia infinita colete infinito também já estava ativado então não diminui e não diminuiu a nem o colete a barra azul e nem a energia que é a verde então esse do veículo aqui realty ele fica um pouco mais resistente o veículo mas ele acaba amassando mesmo do realty veículo se eu desativar off e vamos bater com tudo agora para ver se vai alterar as rodas já estão até travando já está amassando bem mais está afundando e é isso aí próximo mod aqui cadê a mouse está aqui infinito fly aqui é uma habilidade dele voar com paraquedas tá então aperta ctrl mais a letra k então vamos lá iniciar o jogo durante o jogo contra o eca olha e ele vai voando vai subindo subindo vamos ver até onde vai isso aqui eu acho que é para fazer pulos com paraquedas apertar cá desligar ó aperta cá on e off né desliguei ó se deixar ligado no on ele vai vai até onde não der mais quando desliga aí ele vai caindo aí você pode fazer uma queda livre aí bem legal só puxar o paraquedas só puxar o paraquedas meter de cara no chão ctrl e ca olha com ele vai subindo de novo de um toque bem rápido tá não segurem as teclas e contra o eca de novo para desativar ele vai subir mais um pouquinho vai cair ó paraquedas paraquedas já era beleza próximo menu próxima opção aqui ó ctrl o super poderes então vamos ativar ctrl e o clica aqui no jogo aqui e vamos fazer um teste aqui acho que é nos veículos opa vamos ver se eu encontro aqui um veículo para sentar porrada e não sai da frente olha aí ó olha só que legal tá porra deixa eu até minimizar aqui o visualizar melhor cadê os veículos aqui dessa rua olha só que bacana ó bem legal super poderes agora nas pessoas que eu não olha aí o pessoal tá tudo com medo é é mais com os veículos mesmo que ele 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 consegue bater ah não vai fugir não as pessoas não funcionam super poder só nos veículos bem legal volta lá opa opa eu apertei errado aqui era para apertar a janelinha do windows aqui durante o jogo seleciona o trainer aqui de novo para desativar a polícia é a tecla delete beleza depois dos super poderes ó é um seletor do horário do horário de dia e noite ctrl b então quando apertar ctrl b olha só a noite o tempo vai passando ó ó o sol a hora vai acelerando até amanhecer de novo até amanhecer de novo olha só que legal ó o sol ó você vai acelerando o tempo ó bem legal aqui você acelera o tempo a lua ó ó a outra opção aqui o de baixo ó ctrl n é as condições do tempo ó condições climática vamos lá ctrl e n né aí vai estar de ensolarado nublado neblina clima clima meio que chuvoso ó olha aí na chuva e assim você vai trocando o clima do do cenário aí chuva com de dia chuva na na névoa olha aí névoa esse aqui já tá bem mais pesado ó bem legal a mudança de clima até voltar tudo ao normal de novo acho que depende também da região do mapa que você tiver né bem legal bem legal delete key é névoa ante de nunca procurado veículo super rápido a tecla end então vamos pegar aqui um veículo e apertar a tecla end on ó vou deixar desativado ó já ó a velocidade que o veículo anda ixi maria muito rápido e dá uns impulso muito rápido muito rápido olha isso eita é só o veículo que anda rápido pegar aquele outro ali e dá uns impulso muito rápido no veículo ó quanto mais você segura o acelerador ixi maria aperta a tecla end desativa ó fora do veículo agora agora tem a tecla page up key ó speed vai aumentar a velocidade do jogo ó page up key então vamos lá aí o jogo fica mais acelerado olha como que ele fica todo acelerado o jogo por inteiro os veículos, os pedestres as pessoas até a corrida dele ó de flash ó de flash ó flash guard não, flash guard é outra coisa page up key desativa beleza page doll bullet time slow motion é tiros em slow motion com as armas então vamos selecionar uma arma bom normal agora a page doll ativado ó já fica tudo mais em slow motion o pessoal correndo pá peraí que eu tô saindo a to- aí tudo em câmera lenta pagedon pagedon desativado beleza próximo próximo item aqui ó é o teletransporte esse teletransporte eu não entendi muito bem porque são três comandos mas vamos tentar aqui ó então é o seguinte com o jogo funcionando você tem que ficar totalmente parado deixa eu sair do modo aqui ó deixa eu tirar a arma da mão dele fique parado tá vocês estão vendo pra fazer o teletransporte ó tá vendo três quadradinho aqui ó eles não pode ficar alterando os números senão não funciona fique totalmente parado no mapa tá aperta pause aí pra ir no mapa seleciona um local que você quer ir ó por exemplo uma aqui ó perto da tesourinha aqui ó cabeleireiro seleciona ficou roxo aperte a tecla 8 logo em 8 não aperta a tecla insert ó que é o ponto de teletransporte ó pra marcar ó após você selecionar aqui ficou roxo ó insert key então aperta a tecla insert que tá em cima da tecla delete aí vocês escutaram o barulhinho? beleza logo em seguida aperte a tecla 8 não fez barulho nenhum beleza aperta ask pra voltar tá ele tá parado né quando você se movimentar apertar qualquer tecla aí ó ele já auto teletransporta para o local marcado ó perto da tesourinha que é o salão aqui ó de cabeleireiro ó já cheguei ó tá e é assim que funciona o teletransporte eu só não consegui entender o funcionamento do do store local que é loja né teletransporte número 9 e o número 0 é para voltar eita porra então vamos de novo ó agora utilizar a tecla número 9 seleciona um outro local no mapa aperta insert e aperta agora o número 9 e volta a diferença do da tecla número 8 e número 9 que quando você aperta a tecla número 8 e volta se você não tocar em nenhuma tecla ele vai ficar no ponto aonde ele está por exemplo eu estou aqui ó você para totalmente observe que fica alterando o aqui ó ele fica alterando tá vendo mesmo você parar de vez em quando ele fica alterando tem que esperar parar completamente no quadradinho amarelo que é a rota posição onde você está no mapa então você pausa seleciona um local tecla número 8 tecla número 8 tá então aperta insert e depois tecla número 8 ESC ó ele não foi teletransportado não apertei nenhuma tecla se eu apertar uma tecla para ele se movimentar aí ó ele acaba indo se teletransportando então a tecla número 8 é assim ele só vai se teletransportar quando o personagem se movimentar movimentei de novo pra onde que ele tá indo agora ah tá ele deu um bugzinho ó ele vai ficar caindo direto ele vai ficar caindo direto ó só dá um pulo ó segura para ele se movimentar porque se você não apertar nada ele pode ficar caindo direto deixa eu desativar a polícia tá então número 8 se você selecionar o número 8 e ficar parado ele não se teletransporta só vai se teletransportar quando você se mover número 9 ele vai um teletransporte direto direto você seleciona um local aperta insert número 9 do teclado numérico tudo no teclado numérico e assim que eu desativar o mapa ele vai direto ó observe aí é mais ou menos isso aí o importante é que todos funcionam agora esse número 0 aí ó vamos testar vamos marcar aqui um local no mapa insert e 0 sair do modo ele vai sozinho também ele foi sozinho sem eu precisar apertar nada importante que todos os teletransporte aí funcionam ok onde você quiser ir no mapa aí rapidamente ó bem legal bem útil insert e 0 aperta ESC ó ele tava andando vocês repararam que ele tava andando quando eu fiz a marcação ó então ó tem que parar completamente parou a sua posição aí sim você marca de novo lá o local o local insert e 0 agora vai esse carro eita ah como tá com energia infinita aí né realte infinita então não tem problema ele cair várias vezes não beleza agora a última opção aqui é o teletransporte de local favorito ó eu tô aqui na parece que é uma praia né então aqui é o seguinte observem-se aqui ó aonde eu estou agora nesse exato momento aqui ó deixa eu clicar esse ponto que eu estou no mapa é esta localização x y e z tá aqui tá escrito pra você copiar aqui nessas caixas as coordenadas do seu local favorito então aqui é o meu local favorito eu quero vir pra cá quando eu quiser de qualquer mapa em qualquer parte do mapa aonde eu estiver eu quero vir pra cá imediatamente apertando a tecla F11 ó tá aqui ó F11 ó então o que que você vai fazer você vai no local favorito já estou aqui no local você vai copiar isso aqui ó x e colar aqui no azul ó copiar e colar olha aí ó tem que ficar igualzinho y com y e colar ó e z com z ó pronto está marcado aí o local favorito você pode voltar no jogo ó toda vez que você quiser vir pra cá você aperta F11 ó deixa eu sair um pouquinho do ângulo ó vai mudando os números tá vendo ó aperta F11 ele pronto ó já está no local de novo ó esse é o local que eu marquei ó vamos pra longe vamos lá do outro lado do mapa aqui ó vamos vamos num lugar bem longe aqui ó aperta o insert número 9 e ESC se quiser puxar logo paraquedas logo velho adiantou nada olha olha estou bem longe hein estou num aeroporto aqui ó onde tem os aviões ó agora aperto F11 tá ó minha localização ó está piscando aqui embaixo no mapa F11 olha aí ó tem que esperar um pouco você tem que ficar totalmente parado ó como eu havia dito estava andando vamos para um outro local aqui ó ele voltou exatamente para o mesmo local ó está funcionando direitinho ó insert número 9 do teclado numérico e se movimente aperta algum botão para ele mover aí se movimentar para teletransportar beleza ó para fique parado completamente olha as coordenadas também travou na posição correta aperta F11 espera após você apertar F11 você faz um movimento para um lado ou para o outro para ele se teletransportar então você está andando aqui na sombra ó parou completamente né observe sempre aqui ó esconder nada ó você está andando ó ali mesmo parado ó ele continua mexendo esconder nada parou F11 fez o barulhinho agora você anda ele se teletransporta e assim e é isso aí galera tá só que como eu havia dito ó para vocês usarem esses comandos aqui ó coloque quando você iniciar vai estar assim ó num pad ó coloque aqui ó no F1 nesse modo aqui ó desative para ficar mais mais fácil de vocês utilizar o teletransporte porque se você deixar ativado aqui número 8 9 0 vai ficar ativando e desativando quando você apertar aqui ó no que é o mesmo número entendeu do teclado numérico então coloque aqui ó desative e use ele como F1 F2 ó eles vão funcionar direitinho as mesmas funções bem bastante útil aí beleza então galera então espero que dê tudo certo testado aqui no no GTA no GTA 5 que eu acabei compartilhando já com vocês aí o link de download tá então fui tchau tchau